Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Suelen, professora de nutrição e dietoterapia e a gente vai continuar o conteúdo da aula passada sobre alimentos, conceitos de alimentos e nutrição. E a gente falou um pouquinho na aula passada a respeito do Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2015, porém antes desse guia ser lançado, seguíamos o Ministério da Saúde e seguia a orientação de um outro guia, que foi lançado em 1999. E esse guia, ele abordava as pirâmides de alimentos. As pirâmides de alimentos, ela é uma síntese de todos os estudos que já foram realizados sobre alimentos, né? Então a gente consegue observar vários detalhes, várias informações estão contidas dentro dessa pirâmide de alimentos, porém desde 2015 ela está em desuso, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a pirâmide justamente porque ela faz ainda essa síntese de conteúdos e ela possibilita com que a gente entenda alguns outros conceitos da alimentação e da nutrição. Mas dentro de uma comunidade, para a gente fazer uma roda de conversa ou explicar para a comunidade os conceitos de alimentação e nutrição, ela é em desuso, ela não é utilizada mais, não é preconizada pelo Ministério da Saúde, tá? Então a pirâmide ela é um instrumento educativo, ela facilita a visualização dos alimentos, como eles têm que ser administrados, como que eles têm que ser consumidos ao longo do dia em relação à quantidade, tá? Então ela determina bem, é possível a gente visualizar essa determinação e essa distribuição dos alimentos que devem compor alimentação, então no caso a gente pode visualizar que os alimentos que vão fazer parte maior quantidade da nossa dieta, eles ficam embaixo e os que devem ser restringidos, eles ficam em cima, tá? Então através dessa pirâmide é possível entender isso de um modo muito rápido, por isso que a pirâmide ela foi amplamente divulgada, ela é uma base, foi uma base no Brasil, é uma base ainda nos Estados Unidos, tá? Então aqui a gente consegue ver que a gente tem os cereais, que são os alimentos energéticos, a gente tem os alimentos reguladores, aí são as frutas e verduras, a gente tem os alimentos construtores, que são alimentos ricos em proteína, que eles ficam junto com o grupo de leite, carne, ovos, feijões e oleaginosas e a gente tem os alimentos ricos em energia, só que é uma energia extra, que são as gorduras, os óleos e os açúcares, produtos açucarados, tá? Isso não quer dizer que os alimentos que estão na base são mais importantes para o nosso organismo que o que estão no topo. A gente também precisa desses alimentos para transportar algum tipo de vitamina, tá? Então a gente precisa da gordura, do óleo inserido para a gente fechar o valor calórico às vezes de uma dieta e a gente precisa porque elas carregam vitaminas, as vitaminas lipossolúveis, então a gente só vai ter essa vitamina entrando no nosso organismo se a gente associar com uma gordura. Porém, durante o dia o consumo tem que ser mínimo e a gente tem que fazer escolhas inteligentes. Então buscar alimentos mais saudáveis que contenham esses componentes, tá? Para que a nossa alimentação seja saudável, para que a nossa alimentação seja balanceada, tá? E aí a gente vem para o guia alimentar. Então o que esse guia alimentar ele está falando, né? Qual que é o conteúdo? O guia alimentar ele passa a considerar o tipo de processamento. Então se esse alimento ele é muito processado, né? Ultraprocessado que a gente chama, ele é um alimento prejudicial para o nosso organismo. Se ele é um alimento que não sofreu nenhum tipo de processamento, ele é um alimento muito benéfico para o nosso organismo, tá? Então aqui a gente vê, né? Alguns tipos de processamento e os alimentos eles passam a ser classificados como alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E o que a gente pode visualizar nos alimentos in natura? São alimentos que não sofrem nenhum tipo de processamento que não entram na indústria. Então do jeito que ele saiu da natureza, ele vai ser inserido dentro da alimentação, ele vai compor a alimentação. Então eles são predominantemente de origem vegetal e faz parte da base de uma alimentação saudável. Então grande quantidade tem que ser proveniente dos alimentos in natura, tá? Então deve fazer parte da nossa alimentação. E aí a gente vê os alimentos minimamente processados. Então quando esse alimento in natura, ele tem algum tipo de processamento, como moagem, que é o trigo e vira farinha de trigo, ou a mandioca e vira farinha de mandioca, a gente já considera como um alimento minimamente processado, tá? O arroz que é embalado, o feijão que é embalado, que é polido. Então são alimentos considerados minimamente processados. E ele também deve fazer parte da nossa alimentação. Então assim, quando você vai ao mercado, pra você saber se você tá levando pra sua casa saúde, uma alimentação saudável, você tem que observar justamente essas composições. Então se o seu carrinho de compras, ele tá cheio de alimentos minimamente processados ou in natura, certamente você vai ter uma alimentação mais saudável, tá? E aí a gente tem os alimentos processados, que são alimentos que tem uma adição de sal, ou de óleo, ou de vinagre, tá? E aí a gente vai estar tendo os alimentos enlatados, né? Esse processamento, ele ocorre justamente pra indústria de alimentos conseguir ter um produto que fique mais estável, que tenha o maior tempo na prateleira. Então a indústria pensando no lucro, ela acaba promovendo esse tipo de alimentação, tá? Então, eles não podem fazer parte da alimentação? Pode, mas com cautela, com cuidado, restringir o consumo, tá? Isso daí é importante. E a gente tem os alimentos ultraprocessados, que eles já passam por diversas etapas de processamento, adição de diversos tipos de componentes químicos, tá? Como corantes, aromatizantes, a gente tem uma perda de nutrientes durante esse processamento, além de ter adição de gordura, ter adição de sal, tornando esses alimentos um potencial, um potencializador, né? Pra doenças cardiovasculares, ligadas à obesidade, à hipertensão, tá? Então esse alimento, ele deve ser evitado. Então, sintetizando esse conhecimento, né, a gente chega numa afirmação, que é descasque mais e desembale menos, tá? Então é muito mais saudável você pegar um alimento in natura e consumir, do que pegar um pacotinho de salgadinho, que tem uma porção grande, que tem uma grande quantidade de sal, de gordura, tá? É muito mais saudável a gente buscar os alimentos in natura. Então, sintetizando aqui, a gente tem os alimentos in natura, no caso um abacaxi, quando ele passa por um processamento, ele fica abacaxi em calda, né? Então, um alimento processado, e outra processada a gente tem o suco de abacaxi em pó, tá? A espiga de milho in natura, o milho em conserva, na latinha, e o salgadinho de pacote, né? A base de milho. Aí a gente tem o peixe, o peixe em conserva, e o empanado de peixe, ok, pessoal? Aí a gente consegue ainda obter dentro desse material, desse guia que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, os 10 passos para uma alimentação saudável. Então, a gente tem que conscientizar a população e também obter esses conhecimentos para a gente mudar o nosso hábito, né? Então, o primeiro passo é fazer os alimentos in naturas ou minimamente processados à base da nossa alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias, tá? Então, utilizar as gorduras em menor quantidade, limitar o consumo de alimentos processados, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível, com companhia. Então, assim, estabelecer um horário para fazer a sua alimentação e respeitar esse horário. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Desenvolver e exercitar e partilhar também habilidades culinárias. Então, ir para a cozinha, disponibilizar um tempo para você preparar a sua alimentação, tá? Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, tá? Então, a gente fala também que a alimentação, ela não é somente o ato de comer e ingerir. Você compartilha com a pessoa um momento prazeroso e isso entra para a sua vida. Fica registrado como um momento de prazer. Então, a comida, ela também está relacionada a este momento, tá? Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em programas comerciais, tá? Então, esses daqui são os conceitos básicos da nutrição, da alimentação. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Música Música Música